Olá, meus amores! Mais um vídeo de comprinhas. Acho que vocês adoram esse tipo de vídeo, pelo menos eu adoro ver nos outros canais esse tipo de vídeo, tá? Lógico que eu não tenho tanta coisa, igual muitas meninas colocam, mas eu tento juntar algumas coisinhas pra gravar o vídeo e mostrar pra vocês, tá? Primeiro eu vou começar com algumas coisas que eu comprei no AliExpress, tá gente? Eu só tinha comprado pincel de maquiagem, assim que eu tinha muito receio de comprar e demorar muito pra chegar ou não chegar, mas eu vi que chegou direitinho, isso já faz bastante tempo e eu tava afim de umas bijus diferentes, tal, e eu não encontrava o estilo que eu queria por aqui, tal, se encontrava era um preço absurdo, então eu resolvi comprar lá e eu vou falar o preço e vocês não vão acreditar, depois quem quiser me avisa que eu deixo o link aqui do vendedor, tal, tudo direitinho. Primeiro eu vou começar com essa pulseirinha aqui, que eu achei linda, 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 eu já postei uma foto dela lá no Instagram, quem não me segue, vou deixar aqui embaixo o meu wig pra vocês seguirem. Ela é super fofa, tem essas mãozinhas de Fátima, que é proteção, o símbolo da paz, além de ter esses pontinhos azul turquesa, que eu acho lindo. Quando eu comprei eu paguei 1,99, ou seja, 2 dólares, né, que dá mais ou menos 4 e poucos reais, super baratinho, tá? Outra coisa que eu comprei, tô viciada nessa mão de Fátima, que eu acho a coisa mais linda, acho meio vintage, assim, meio, sei lá, não sei explicar, mas eu acho linda. Essa mãozinha aqui é um colar, tá? Prateado, fica bem bonito colocar assim, sabe? Por cima da roupa ou por dentro de camisa, assim, acho linda. Também é o mesmo símbolo da mãozinha. Essa daqui eu paguei, se eu não me engano, foi 3,99, tipo, dá 8 reais mais ou menos, também lá no AliExpress, eu achei linda, eu tava louca pra um colar com a mão de Fátima, tá? A outra biju que eu comprei eu ainda não usei, a mãozinha eu já usei uma vez. É esse elefantinho, estilo vintage, assim, sabe? Muito fofo também, ouro velho, eu até pensei em fazer, tipo, sabe? Usar os dois juntos, assim? Não sei se vai ficar bom, mas eu pensei nisso, a princípio, quando eu comprei, tá? E ele é bem gracinha, assim, ó, muito fofo. Esse daqui sabe quanto foi? 74 centavos, gente, isso mesmo, 74 centavos. Chegou, gente, não demorou pra chegar, menos de um mês, considerando que é da China que vem as peças, eu achei rápido, até porque eu já comprei coisa lá e demorou mais de 60 dias pra chegar, e essas chegaram super rapidinhos e não fui taxada em nada, tá? A outra coisa que eu comprei foi o Softbox com o tripé, porque eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Eu ainda não tô usando, porque a lâmpada eu também comprei por lá e ainda não chegou. E eu vou virar aqui um pouquinho pra vocês verem o Softbox. O Softbox tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho pra vocês. Tá vendo? Ele tá aqui, o Softbox, veio com o tripé, veio tudo direitinho, a capinha na frente, tá? Muito bacana. E veio super embalado, vou mostrar a embalagem. Ó, veio numa embalagem assim, tá? Aí, o tripé veio aqui dentro dessa caixa de papelão. E a parte do Softbox, que é a capinha, tal, e a parte de trás, laminada, veio dentro dessa capinha aqui. Também adorei a qualidade, achei muito boa. Veio super embaladinho, em várias camadas de papel bolha. Não quebrou nada. Eu tô gostando bastante da qualidade do produto, que é o que mais me preocupava, tá? E essa eu paguei 52 dólares, tá? Considerando que aqui no Brasil tá mais de 400 reais, eu achei o preço super em conta. Veio tudo direitinho. Agora eu tô esperando a lâmpada específica, que eu também comprei lá, que ainda não chegou, pra ver se é melhor a iluminação desses vídeos pra vocês, tá? Ah, no Softbox também veio mais um item. Tem uma outra, pra acoplar, outra lâmpada, assim, ó, se eu quiser trocar aqui já veio. Mas no meu caso não precisou, tá? Aqui já veio. Essa aqui dá pra desligar e desligar aqui atrás, tá? Mas é muito fácil, muito fácil de montar. Veio super embaladinho tudo, 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 tá? Os fios são de boa qualidade, o tripé, você consegue várias regulagens. Se vocês quiserem ver como monta, tal, me deixa um comentário aqui no vídeo, que eu faço um passo a passo mostrando pra vocês. É que, não sei se isso é muito interessante pra vocês verem como monta. Acho que vocês querem mais saber qual o preço e onde que eu comprei, né? Mas é só deixar. Se quiserem, eu faço com o maior prazer. Do AliExpress foi isso que eu comprei, tá? Gostei bastante de tudo, não tenho reclamação, tudo veio rápido. Gente, eu não fui taxada no Softbox. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu tava morrendo de medo. Não fui taxada e fiquei super feliz, tá? O vendedor, demais, assim, foi a primeira coisa que chegou. Eu achei que ia ser a última, que demorou 20 dias só pra chegar muito rápido, considerando que veio da China. As outras comprinhas foram coisas bem verão, saída de praia e biquíni, que eu comprei porque eu vou viajar no final do ano, não vejo a hora de viajar. E eu comprei algumas coisas que eu tava quase sem nada de saída de praia, e eu quero mostrar pra vocês. A primeira saída de praia que eu comprei foi essa daqui, ó. Eu vou falar onde eu comprei, que eu comprei na barraquinha da praia, gente. Ó, é amarelo, eu adoro amarelo. E ela tem essas listrinhas transparentes. E ela não é muito curta, ó. Ela tem tipo um babadinho aqui embaixo. Deixa eu mostrar. Tá vendo? O babadinho aqui na sainha, fica larguinha, não fica ajustando o corpo, e dá pra ajustar aqui na frente, tá? Como é pra pôr por cima do biquíni, não tem problema que ela seja meia transparente. Eu gostei do estilo dela, e por ser amarela, que eu amo amarela, principalmente quando eu tô bronzeada, tá? Essa saída de praia eu peguei R$25,00. Rá! Barraquinha da praia. Gente, sabe aqueles camelôs que ficam passando na praia? Então, eu sempre dou uma olhadinha, sempre achei alguma coisa legal lá, tá? Principalmente saída de praia, chapéu. Já falei de chapéu, né, que eu comprei? R$20,00. Já mostrei em outro vídeo de comprinhas. A outra saída de praia que eu comprei, essa aqui bem basiquinha, branquinha, ó, também pra colocar por cima de biquíni. Também tem essa sainha aqui mais rodadinha na parte de baixo. E a mesma coisa, eu paguei R$25,00 também no mesmo camelôzinho que estava vendendo, tá? O que se chama camelô? Acho que é ambulante, né? Acho que eu tô confundindo tudo. Mas você sabe, né? Aqueles vendedores de praia. E, gente, eu gostei bastante. Eu ainda não lavei e nem usei, então eu não posso falar se vai durar muito ou não, tá? Que mais? Ah, a próxima coisa são os biquínis. Eu sou louca por biquíni, tá? Sempre que sai uma novidade de biquíni, eu já quero... Eu posso nem usar, assim, com tanta frequência, porque eu uso mais pra tomar sol aqui no meu prédio ou quando eu viajo, tá? E não é sempre, mas eu adoro uma novidade de biquíni. Bom, o primeiro que eu comprei foi esse daqui. Eu comprei todos na Riachuelo, tá, gente? Eu não sei se eu vou lembrar o preço exato, mas vou mostrar. Esse daqui, ele é uma tanguinha normal, mas eu gostei muito da cor e veste super bem, tá? E a parte de cima é cortininha, assim, normal. Deixa eu abrir. Esse aqui não tem nada demais, mas eu gostei muito da estampa, tá? Achei bem bonita, tem um beija-flor aqui na frente, eu adoro beija-flor, tá? Esse daqui, se eu não me engano, eu paguei R$59,90 as duas peças, tá? Mas eu não tenho certeza. Ou foi menos? Acho que foi menos esse, viu? Esse foi menos, gente. Se eu não me engano, foi R$29,00 ou R$39,00. Foi menos, esse eu tô com certeza que foi menos, tá? A outra peça que eu comprei foi esse top. Eu amo Tomara Kikai, porque eu não gosto de marca de biquíni, tá? Esse biquíni que eu achei maravilhosa a estampa. Ainda mais com esse... Essa medalha aqui no meio, eu achei muito bonita. Ela vem com alcinha, mas eu não vou usar com alcinha, tá? Porque eu gosto de Tomara Kikai. Veste super bem, segura super bem, tá? Esse daqui foi um pouco mais caro, porque ele foi daquela linha dessa daqui, ó. Criar, é assim que fala? Não sei, acho que é. Dessa linha pra Riachuelo. Então, esse daqui só o top foi R$59,90. Tinha calcinha também, mas eu não gostei do modelo da calcinha. Então, eu comprei esse daqui e vou usar com uma calcinha que eu já tinha, preta, lisa, normal, bem antiga, por sinal. Mas acho que fica boa essa combinação, porque eu não gostei da calcinha desse, então eu comprei só o top. E agora o último, que foi o que eu mais, mais, mais gostei. Eu tava muito buscando esse biquíni, que é aquele empino a bumbum. Esse daqui, ó, tá vendo o franzidinho? Atrás. Gente, vocês não tem noção que esse biquíni veste bem, tá? Eu tenho um quadril largo e ficou incrível, gente. Ficou muito certinho, sabe? Eu não gosto de fio dental, mas ele também não é muito grande nem muito pequeno. Ficou do jeito que eu gosto e veste super bem, tá? Lindo, 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 também da Riachuelo. E a parte de cima, apesar de ser cortininha, vem com um bojinho, ó. Que isso é legal também pra não ficar marcando aqui, né? O arrepiado, algo aceso, o farol aceso, que eu também não gosto. Mas fica super fofo no corpo, gente. Eu achei lindo. E esse daqui, se eu não me engano, eu paguei R$ 59,90 o conjunto, tá? Eu não achei caro, considerando que é um estilo, assim, todo diferenciado de empina bumbum. Porque eu dei uma pesquisada com esses biquínis, e, gente, eu não achava nada com menos de R$ 120, R$ 130, nesses biquínis empina bumbum, tá? E como eu não uso muito, falei, ah, não vou investir... Ah, pra mim é bastante pra um biquíni R$ 130, tá? Posso ser pão duro, o que for, mas pra mim é muito. E eu achei o preço super bacana, R$ 59,90 o conjunto, tá? Eu já vi calcinha avulsa por R$ 90,00, desse estilo empina bumbum. Então, gente, eu adorei muito. Se tivesse outros modelos desse empina bumbum, com certeza eu compraria. Mas quando eu fui, não tinha. Só tinha essa estampa. Eu gostei dessa estampa, mas eu queria mais um do modelo empina bumbum. Mas só tinha esse. E eu gostei bastante, tá? Então, essas foram as minhas comprinhas. Quem gostar do vídeo, por favor, clique no joinha. E um beijinho. Até o próximo. Até o próximo.